Era uma sexta-feira de verão, oito anos atrás, quando fui com mais três colegas fazer uma gravação no Parque Ecológico da Vila Prudente, na zona leste de São Paulo. Na época, eu estava fazendo uma pós-graduação de cinema e queria pegar prática em filmagem, então sempre propunha tomadas externas para os trabalhos do curso. Naquela manhã, faríamos algumas cenas de uma curta-metragem. O roteiro contava a história de um travesti que caminha pela rua em volta de uma balada quando é abordado por dois homens em um carro. Eles ofendem e, depois disso, aceleram, fazendo os pneus do carro cantar. No final do curta, chocam-se contra um caminhão. Apesar da trama mórbida, o filme era bem humorado, com uma mensagem de tolerância final. Filmamos a sequência do carro na rua e, em frente ao parque que fica ao lado do crematório Vila Alpina, eu conduzi a câmera e decidi dar um close frontal em um caminhão de mudanças que estava estacionado por lá. Minha ideia era inserir a imagem na montagem final e, assim, simular o acidente. Gravei, seguimos o roteiro de tomadas e encerramos o trabalho. Era um dia lindo, ensolarado e cheio de luz. Na hora, não percebi absolutamente nada de estranho. À tarde, quando cheguei à faculdade para trabalhar nas imagens, abri o material e comecei a avaliar a edição que havíamos feito. Assim que o close do caminhão apareceu na tela, vi que havia registrado com nitidez um espírito. Era um homem jovem, de cabelos curtos e encaracolado, que olhava diretamente para a câmera. Tinha os olhos vermelhos e da impressão de me fitar fixamente, numa expressão de ódio, ódio puro. Se gelei na hora. Chamei outros colegas que estavam na sala e mostrei o take do fantasma. Todos puderam ver a figura do homem dentro do caminhão. O trabalho encerrou se nunca mais vi sua imagem em outro lugar. Acredito ter filmado um espírito que havia abandonado recentemente o corpo de seu dono, mas ainda estava preso no plano terrestre. Deveria haver muitos assim ali perto, pela proximidade do crematório, sem poder sair. Encheu-se de raiva e por isso me olhava daquele jeito. Espero muito que vocês tenham gostado. Você tem uma história, um relato? Mande para a gente, mande pelo e-mail ou vá na nossa página no Facebook. Até o próximo O Sobrenatural. O Sobrenatural.